Com o efetivo reduzido e sem pagamento de horas extras, corpo de bombeiros diminui turdo de trabalho. Estudo propõe menor consumo de sal para prevenir hipertensão e doenças cardiovasculares. Comércio projeta a retomada das vendas com a redução dos juros básicos da economia anunciada pelo Banco Central. O canal aberto está começando. Olá, boa tarde. Boa tarde. Falta de efetivo e a proibição de horas extras para cobrir todos os turnos de trabalho e vem prejudicando o atendimento do corpo de bombeiros em vários municípios gaúchos. Em Sapucaia do Sul, cidade com cerca de 138 mil habitantes, o posto não vai atender em pelo menos um turno durante 22 dias do mês. E nos dias 27 e 30 de janeiro vai estar fechado 24 horas. Apenas um servidor vai trabalhar redirecionando chamadas telefônicas para o corpo de bombeiros dos municípios vizinhos. Ah, isso aí é um problema, principalmente nessa época, né, de verão, assim. Mas fazer o quê? Numa emergência, até vir de outro lugar, já era. O comandante interino do corpo de bombeiros de Sapucaia do Sul diz que com o atual efetivo é impossível fechar a escala de trabalho. Pela nossa conta aqui, 22 turnos de 12 horas que não vai ter atendimento. Então vai ser revezado entre dia e noite. E aí toda vez que o corpo de bombeiros de Sapucaia do Sul fechar, estiver fechado para atendimento de ocorrência, o corpo de bombeiros de Esteio e de Sonopoldo estarão abertos para dar apoio ao município de Sapucaia. Se os chamados forem redirecionados para Esteio, por exemplo, que é o município vizinho, a dificuldade não será muito menor. Além da população de mais de 84 mil habitantes, o corpo de bombeiros local também atende chamadas de ocorrências na BR-116, na BR-448, a rodovia do parque, e na RS-118. Além disso, o quartel teve bombeiros deslocados para a Operação Golfinho e não vai ter equipes para cobrir 11 noites esse mês. O chefe de comunicação social dos bombeiros do Rio Grande do Sul explica que a saída de mais de 400 bombeiros para a reserva nos últimos dois anos agravou a situação. 273 novos bombeiros devem assumir em julho. Com esse suporte desses 273, com certeza não haverá necessidade de fechamento de quartéis. Estamos já para a presidência de segurança, para o governo do estado, uma suplementação de horas extras para contemplar esse efetivo que foi para a reserva e que foi remanejado para a Operação Golfinho. Estamos aguardando um retorno da presidência de segurança. Enquanto não houver a suplementação, há um rodízio de quartéis. Para operar a pleno, sem problemas de escala, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul deveria ter 4.800 servidores. Atualmente, o quadro é de 2.200 militares. A Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, o Grupo de Pesquisa em Desastres Naturais e a URGS fazem hoje avaliação técnica do solo do município de Rolante. A cidade foi atingida por fortes chuvas na semana passada. Segundo o governo, a análise por ar e em terra vai identificar fatores que podem levar a soluções preventivas em relação aos fenômenos climáticos. Em Porto Alegre e região metropolitana, sexta-feira com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. O ar quente e seco aumenta a sensação de calor. Na capital, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Uma pesquisa divulgada por uma revista médica britânica revela que diminuir o consumo de sal em apenas 10% pode salvar vidas. Cortar esse consumo ajuda a prevenir hipertensão e doenças do coração. E tem quem já esteja incentivando essa redução desde cedo. Hora da refeição e de alegria para as crianças desta escola de Porto Alegre. No cardápio, arroz, feijão e salada. O que você gosta de comer? De feijão. O que mais? De arroz. Batatinha. Isso. Isso. Tomate? Mas para ter tantos sorrisos saudáveis, o alimento tem que ser bem preparado. E a quantidade de sal é um dos componentes mais importantes. Aqui, todas as refeições são preparadas com sal marinho no lugar do iodado. O sal marinho, por não passar pela refinação do sal refinado, ele continua com muitos nutrientes que o sal refinado perde totalmente eles. E usa mais os temperos, até da própria horta da escola. Manjericão, sal, alecrim, ervas finas. Mas como calcular o quanto de sal pode ser colocado na comida? Esta nutricionista diz que o principal risco é o sal presente nos alimentos industrializados. Os salgadinhos, todas essas batatas, salgadinhos, macarrão instantâneo, pães industrializados também, em geral, tem bastante sódio. Os caldos de carne, esses pós para tempero, os que são feitos para a indústria, para serem muito palatáveis para a gente, para a gente gostar, consumir e comer cada vez mais. O comércio projeta a retomada gradual das vendas com a redução dos juros básicos da economia. Com o corte de 0,75 ponto percentual anunciado pelo Banco Central, a Selic caiu para 13% ao ano. Mas como devem se comportar os consumidores? É o que você confere na reportagem. A queda nos juros nada mais é do que a diminuição do custo do dinheiro, o que torna o financiamento a longo prazo mais sedutor para as empresas. A consequência, segundo este economista, é que o poder de investimento fica maior e as possibilidades de expandir os negócios muito mais atrativas. As empresas que estão lá com o maquinário ocioso ou em novos investimentos sejam remobilizados. Começa a aumentar o apetite das empresas para realizar investimentos. Isso é bom porque vai gerar renda, vai gerar emprego, o que vai fazer elevar o PIB. Já para o consumidor, o reflexo mais imediato vem em forma de crédito, avalia este outro economista. Segundo ele, o que se viu no ano passado foi a queda na procura por esse tipo de pagamento. Uma reação direta à diminuição do poder aquisitivo das famílias. A gente espera que a renda do consumidor volte a crescer até o final desse ano. Com isso, ele não só vai ter acesso a um crédito mais barato, mas também vai ter mais dinheiro para poder pagar por ele. Mas apesar da redução da taxa Selic ser vista como positiva, especialistas em educação financeira andam receosos. A preocupação dos economistas é como os brasileiros vão reagir à queda nos juros e à consequente diminuição no preço dos produtos. O que não pode é sair comprando como se o país não vivesse a pior crise econômica dos últimos anos. Agora é hora de economizar e saudar dívidas. E parece que os nossos entrevistados fizeram o tema de casa. Se o preço das coisas cai, tu compra tudo que tu vê pela frente ou só o essencial? Só o essencial. Por quê? Porque o lance é economizar, guardar dinheiro, pensar no futuro. Vai comprar demais e depois como é que vai pagar ou vai gastar muito se for comprar vista, né? Então tem que ter uma cautela. Veja daqui a pouco mais de 50 mil estrangeiros já ingressaram no Rio Grande do Sul para o verão. E em instantes, sexta-feira 13, as lendas e a fama dessa data supersticiosa. A concessionária que administra a Freeway estima que quase 100 mil veículos se desloquem ao litoral norte neste final de semana pela rodovia. Apenas para hoje são esperados 50 mil carros. A Triunfo com CEPA indica que, para evitar grande concentração de veículos em um mesmo horário, os motoristas viajem antes das duas da tarde de hoje ou após este mesmo horário no sábado. A concessionária afirma que poderá, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, liberar o acostamento como faixa adicional, tanto na ida quanto na volta do litoral. A proximidade geográfica faz com que milhares de argentinos e diversas regiões do país atravessem o estado rumo ao litoral. E Passo Fundo é um dos caminhos dos que entram por Uruguaiana e seguem para as praias gaúchas e catarinenses. A reportagem é da UPF TV, emissora da Universidade de Passo Fundo. Aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo, janeiro é um mês um pouco atípico. Isso porque muda a rotina dos patrulheiros. Carros de outra nacionalidade passam a ser vistos com mais frequência. Do Natal até agora, 55 mil veículos argentinos já entraram no país por Uruguaiana. E para passar aqui pelo caminho de Passo Fundo, as principais rotas são por São Borja, Porto Mauá, Porto Soberbo e Santa Rosa. E a expectativa da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Passo Fundo, é que durante este verão, mais de 40 mil veículos argentinos passem por aqui. Até o momento, essa expectativa está frustrada. Está vindo menos do que o ano passado, mas ainda assim é um fluxo considerável, principalmente a partir do início do ano e a partir do dia 2. E mesmo nesse período de economia um tanto instável para brasileiros e argentinos, muitos hermanos se aventuram em pegar a estrada em direção ao litoral. E as infrações de trânsito, que no passado eram comuns, quase rotineiras, agora praticamente sumiram. Nós temos a operação reciprocidade, então todo argentino ao sair é conferido se ele tem multas no país. Se ele tiver multas no país, ele tem que pagar para poder sair do país. Se não, o veículo fica retido e só é liberado após o pagamento das multas. Ainda nós temos alguma coisa de infração antes dos condutores estrangeiros, né? Mas muito abaixo do que era notado antigamente. O fluxo de famílias argentinas é maior a cada quinzena. É um roteiro que já é tradicional para os passfundenses. Eles passam em períodos quinzenais, né? Então passaram agora no início do ano, dia 2, 3, vão estar retornando no próximo final de semana. Agora é do dia 15, 16, né? E assim vai, já vem uma nova leva em períodos quinzenais. É o período mais forte deles, né? Mas todos os dias nós temos algum fluxo de condutores estrangeiros aqui na rodovia. Nesta sexta-feira, o tempo seco e as temperaturas mais altas predominam em todo o estado. Na região norte, sol com algumas nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 31 graus. No oeste, tempo bom, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 35. Na região central, predomínio de sol com algumas nuvens. Máxima de 36 graus em Santa Maria. E no sul, tempo parcialmente nublado. Máxima de 33 graus em Bagé. E hoje é sexta-feira, 13. Uma data aí popularmente conhecida como Dia de Azar. E você sabe como é que surgiu essa lenda? Algumas hipóteses estão ligadas ao cristianismo e à mitologia. Confira na reportagem da TV Cultura do Vale. Sabe que dia é hoje? É o dia do azar. Para os mais crentes na história, um dia para não sair de casa e não tomar decisões importantes. As lendas e fama de Mau Agouro desta data acompanham as pessoas supersticiosas há séculos. E histórias é o que não faltam para fortalecer o mito. Não acredito, cara. Supertição, para mim, não tem valor. É coisa de mente fraca. Porque, cara, tem que ter medo do cara vivo ali que vai te assaltar, vai te esfaquear. Outra coisa para se fazer mal. Almas penadas, bicho do papão. Isso aí é coisa de contos de fadas de criança para assustar ali. Acredito na sorte. Acho que é importante a gente pensar positivo, né? Como é o meu pensamento, apesar de estar um ano e meio desempregado. Para os cristãos, o número 13 é amaldiçoado por ser o número de pessoas na última ceia de Cristo. E também pelo 13º apóstolo, Judas, ter sido traidor. Na numerologia, o número 12 representa algo completo. Doze meses do ano, doze apóstolos de Cristo, doze deuses do Olimpo, doze tribos de Israel, doze horas no relógio. Enquanto o número 13 é uma transgressão a essa plenitude. Ah, e não podemos esquecer também que a sexta-feira 13 inspirou uma das maiores franquias de terror do cinema, do assassino mascarado Jason. Ao todo, são 12 filmes. E o 13º está para ser lançado em outubro desse ano. O dia de estreia eu nem preciso dizer qual é, né? É claro que uma sexta-feira 13. Está super sociosa? Não, não estou. Também não? Não, não estou. E o Canal Aberto fica por aqui. Em seguida, você assiste ao Plano de Jogo. As informações do 2ª edição, 15 para 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde.